Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela. Voltamos aqui num dia especial, uma vez que vamos ter um encontro nesta terça-feira da segunda ronda do ATP 500 de Barcelona, significativo para o ténis português e em particular para o Nuno Borges, que vai defrontar na segunda ronda do ATP 500 de Barcelona, o Carlos Alcarazzo. O Nuno Borges, como se sabe, tem feito o início de época muito forte. Este torneio de Barcelona, o ATP 500, é a sua estreia na prova e é apenas o seu segundo torneio de terra-batida da temporada, depois de ter passado pelo Estúdio Open. As coisas não decorreram como ele queria, em singulares, mas em pares voltou a fazer uma boa campanha. Agora, e depois de uma boa semana a treinar no Jamor, o Nuno Borges já em Barcelona hoje alcançou, ou hoje, estamos a gravar isto na segunda-feira à noite, alcançou, na primeira ronda de Barcelona, uma grande vitória frente ao Eli Vasco, um jogador que não só está à sua frente no ranking, como não é nada mau jogador em terra-batida, já tem algum histórico em Barcelona. Eu lembro-me que ele, no ano passado, não muito longe de ganhar ao Stéfano Sissipaz em Barcelona e treina em Barcelona, na verdade. O Eli Vasco tem um treinador espanhol e é uma vitória, foi uma vitória muito expressiva do Nuno. Também por isso, Pedro, grandes expectativas para o encontro da manhã, sabendo, obviamente, que Carlos Alcaraz é Carlos Alcaraz. Este ano, três, um título, ou melhor, dois títulos, uma final, uma meia-final, só perdeu para jogadores muito bons e normalmente não perde para os jogadores abaixo, diria, de top 10, top 15. Tem muito poucas más derrotas, entre aspas, mas acreditamos todos que o Nuno pode fazer boa figura, até porque o Alcaraz vem de um período parado e é o seu primeiro encontro de terra-batida desta fase europeia. O Marão já tinha jogado dois torneios este ano. É a esperança do Nuno de conseguir equilibrar o encontro e de entrar mesmo no jogo, como ele nos disse esta tarde, depois da Enhorói Vasco. É óbvio que ele vai pensar muito nele e focar-se no seu ténis, mas ele tem perfeita noção e não é segredo nenhum que para ele conseguir equilibrar vai ser preciso o Alcaraz não estar num dia muito simpático, porque se ele estiver naqueles dias em que vai atrás da bola e que está tudo a sair e que não falha quase nada, não é o Nuno. É o Nuno e qualquer outro jogador do mundo, quase nenhum jogador consegue fazer frente ao Alcaraz, como já se tem visto ao longo dos últimos meses, ao longo do último ano. Mas será uma experiência incrível para o Nuno. Eu acho que ele poderá ter hipóteses de equilibrar, especialmente ali no primeiro set, se ele conseguir entrar descomplexado, e também porque lá está, é como tu dizes, ele vem de um período parado, ele não joga a Monte Carlo por causa daquelas duas lesões, portanto eu acredito que ele não vai entrar naquele modo rolo compressor de levar tudo à frente e acho que pode cometer alguns erros e o Nuno se estiver a servir bem, como hoje se teve, ele faz uma grande exibição hoje, sendo que o que ele trata de fazer melhor com o Alcaraz é que se criar pontos de break não pode desperdiçar tantos. Foi incrível ele criar 20 breakpoints contra o Ilia e Vasco, não pode aproveitar só 5, ou não pode desperdiçar 15. Mas obviamente sendo um encontro em que uma fórmula para as coisas correrem bem é muito difícil de encontrar, é uma grande experiência, porque é com estes encontros que se cresce também, e é nestes encontros que o Nuno quer estar. E ele, na verdade, em Barcelona já fez o seu trabalho, já ganhou um encontro que nem é que devia ganhar, porque é como tu dizes, eu não sei se ele entrava sequer como favorito, mas já conseguiu passar isto e agora é tentar desfrutar. E quem sabe, se não podemos ter aqui um brilharete e uma história muito bonita para contar do Nuno contra o Alcaraz. Estás com o miúte. Vai ser um momento especial, vai ser um momento especial para o Nuno Barça enfrentar o Carlos Alcaraz. Para o Carlos Alcaraz também é um momento importante para a sua época, porque estamos a falar do início de uma fase da temporada na qual ele não só deposita muitas expectativas, porque é preciso não esquecer que ele não jogou o primeiro grande slam e estamos com o Roland Garros à espreita. Mas também porque vêm aí, vêm três torneis importantes para ele, e em dois ele defende o título. Portanto, a pressão é grande. É que está no número um também. Sim, é verdade. Eu acho que o número um, enfim, ele neste momento não está longe, mas é evidente que nas próximas semanas não é uma questão, porque ele como defende dois títulos não tem essa possibilidade. Enfim, o Novak Djokovic também defende meias finais em Madrid, mas não é matematicamente possível, pois só seria possível em Roma, onde aí sim Alcaraz não defende nada e Djokovic defende o título, mas eu acho que é uma fase importante da época para o Carlitos, porque de facto tem-se colocado algumas dúvidas em relação à sua disponibilidade física para jogar em semanas consecutivas. Eu acho, sinceramente, que ele tem feito uma gestão inteligente. Não me parece que um jogador esteja muito preocupante a lesão de um jogador que no dia em que começa o torneio para o qual ele desistiu, Monte Carlo, ele já estava a treinar a full e depois, na quinta-feira ou na sexta, já estava a treinar em Barcelona, ou seja, eu acho que não é muito preocupante, à partida não será muito preocupante, portanto, não será por aí que o Nuno terá mais facilidades, acho que o Alcaraz vai aparecer fortíssimo, mas é sempre uma entrada no torneio que pode ser interessante e claro que o Nuno se conseguir soltar, se conseguir jogar solto, o que nem sempre é fácil. Vimos como ele, por exemplo, não conseguiu fazer isso contra o Algarhun em Acapulco, e foi a primeira vez que ele se frontou um top 10. Agora vai ter outra oportunidade para medir forças dentro de um top 5, é a primeira vez que vai se frontar um top 5, portanto vai ser engraçado e eu acho que ele está muito entusiasmado pelas declarações que ele deu parecia muito entusiasmado e pela forma como ele se celebrou, eu acho que nunca o tinha visto celebrar tanto uma vitória e foi um 6-3, 6-2 numa primeira ronda, ou 6-2, 6-3 numa primeira ronda, eu acho que isso estava no subconsciente e acho que vai ser um grande momento. Por falar em Alcaraz e no facto dele não ter ido a Monte Carlo, acho que podemos puxar aqui um bocadinho por esse assunto, foi uma semana muito interessante, eu acho que talvez, surpreendentemente, muito mais interessante do que todos nós esperávamos, porque tivemos encontros muito interessantes, muito drama, muita conversa de bastidores e, de certo modo, duas meias-finais que não sendo muito surpreendentes também não eram particularmente aquilo que nós estávamos à espera, Taylor Fritz, André Rublev, Olga Rune e Anik Sina, talvez os dois jogadores que esperássemos que ganhassem nas meias-finais perderam, Taylor Fritz e Anik Sina, jogadores que têm feito melhores épocas do que André Rublev e Olga Rune e que talvez tenham mais armas e a verdade é que afinal foi Olga Rune, André Rublev e talvez mesmo aí eu, sinceramente, achava que ia ganhar o Dinamarquês e acabei por ser surpreendido. Não sei o que é que achaste da semana, para já, dando-me à chega no Novak Djokovic, não tiro muitas conclusões, sinceramente, da derrota de Novak Djokovic, ele tem tido muitas derrotas estranhas em Monte Carlo nos últimos anos, mas em relação ao resto, como é que viste também o Medvedev, o Zverev, enfim, todo o drama? Em relação ao Djokovic, eu estou como tu, não tiro aqui de derrota conclusões muito alarmantes, até porque, se nos lembrarmos, ele no ano passado, nesta altura, perde com o Davidov e desfoquina, em Belgrado, leva 6-0 na final do André Rublev, no terceiro set, até parecia tudo muito mais preocupante, e depois foi-se a ver e ganhou o Roma e em Roland Garros perdeu nos quartos de final com o Rafael Nadal, que ganhou o torneio. Portanto, acho que por aí, nem a questão do Cotovelo, não acho que seja uma coisa muito dramática para o Djokovic. Quanto ao resto, começando pelo campeão, que para mim é uma grande e uma agradável surpresa, o André Rublev, finalmente está a mostrar que também consegue jogar nos momentos grandes, contra jogadores, em que pelo menos vai entrar num encontro equilibrado e que naquelas ocasiões em que o lado mental, o lado psicológico fala mais alto, ele consegue levar a melhor. E o que ele faz para o Taylor Fritz, é incrivelmente difícil para nós que conhecemos o Rublev e que sabemos os encontros que ele tem perdido ao longo da carreira, um encontro que teve, ele no primeiro set tem break acima três vezes, vai perder esse set, depois no segundo ganha 6-1, no terceiro está a perder, dá a volta, começa a chover, estão duas horas parados, volta e arrasa e consegue vencer. Ele tem somado aqui passos em frente que a nível mental eu acho que claramente o vão colocando numa senda, não vou dizer que ele vai ganhar um grande selama este ano, mas que ele soltando-se nesse aspecto, se calhar faz sentido começar a considerá-lo realmente para esses torneios, porque ainda este ano vimos o que aconteceu com ele contra o Djokovic na Austrália e é muito bom vê-lo a conseguir desbloquear o seu ténis desta maneira. De resto, o Daniel Medvedev voltou a mostrar que de facto se quiser pode jogar em terra batida, é tão simples quanto isto, se ele estiver focado é um fator em terra batida para poder ganhar a muita gente, a quase todos os jogadores ele vai poder fazer frente, fazer-lhes frente. e quanto ao Algarhoun é um jogador que vai ser sempre um bocadinho bipolar para os adeptos, vai haver quem adore e vai haver quem odeie, mas é como nós temos falado, eu acho que mesmo que algumas coisas que ele faça possam ser condenáveis, eu acho que é uma pessoa que faz falta ao circuito e o encontro dele com o Yannick Siner é a prova disso e eu acho que o Siner vai ter de ganhar alguma maldade, entre aspas, para poder superar estes momentos porque entrou-lhe completamente na cabeça mas acaba por ser um torneio de facto muito interessante porque houve aqui não sei quantos pontos e muitas histórias que mostram que o ténis vai continuar vivo, o ténis vai continuar bem e vai haver muita coisa para falar e muita coisa a acontecer acima de tudo tudo muito menos previsível porque o torneio foi surpreendendo numa altura parecia que era tudo muito lógico e depois acabou por ser tudo uma grande surpresa e coisas a acontecer que não estaríamos à espera. Sim, e sem, e como dizes, não só nessa perspectiva de futuro porque sabemos que estamos a viver numa fase de transição e o torneio nem sequer teve o Carlos Alcaraz. Pois, que é o mais engraçado, nem sequer teve aquela que é a principal figura da nova geração e mesmo assim, e mesmo assim teve efetivamente muitas histórias e muitos pontos de interesse. Resumiste bem, Monte Carlo, diria que não acrescentaria muito mais, acho que não tirava muito as conclusões em relação àquilo que vem aí. Fiquei um bocadinho desiludido com o Stefanos desiludido. Acho que vai, acho que começa a ser um bocadinho preocupante, de facto ele, é verdade que chegou à final do Open da Austrália e isso ninguém lhe pode tirar, mas também é verdade que ele não ganha um top 10 desde novembro. Ele chegou à final do Open da Austrália com um quadro que lhe foi altamente favorável porque sabemos como o quadro no Open da Austrália deste ano estava bastante desequilibrado. E não me pareceu muito bem, outra vez, a esquerda está muito curta, parece-me um bocadinho fora dela. Aqui já era o sítio onde supostamente ele se devia sentir bem, é um torneio onde ele tinha uma série incrível. Sim, ele é bicampeão, tinha vencido 22, 23 setes, não é normal perder que o Taylor Fritz em dois setes, embora eu ache que o Taylor Fritz neste momento é o protótipo de jogador de topo, raramente tem um dia mau, raramente tem uma derrota má, são, penso que, sete quartos de final ou melhor, em oito torneios, é um dos três jogadores a ter feito pelo menos quatro de final em todos os Masters Mil, os outros foram o Siner e o Medvedev, portanto, estamos a falar de um jogador de topo, não é um jogador qualquer, mas títico e paz do Zil de Umi, estou curioso para perceber o que é que ele vai fazer em Barcelona, gostava de o ver, gostava de o ver ser testado ao mais alto nível em Barcelona, outra vez, por um jogador de topo, vamos lá ver, ele tem um quadro difícil, está numa secção do quadro difícil, vamos lá ver o que é que ele vai fazer em Barcelona. Mas em relação ao Monte Carlo, penso que ficou tudo mais ou menos contado, já temos de facto o Barcelona esta semana, mas também o Munique com um quadro fortíssimo para o 250, com o Zverev, com o Rune, com o Rublev e Djokovic em Banja-Luca, com o Rublev, o Rublev que, sinceramente, fica um bocado surpreendido se ele for defender o título desse torneio, não sei se faz muito sentido, mas enfim, ele também é um jogador de ritmo e penso que o Carlos Costa, o seu fisioterapeuta, nem sequer traído com ele, não é? Porque se está... Está esta semana fora. Pois, se foi, se ficou em Portugal, nem sequer traído com ele, portanto, eu desconfio que, talvez, em relação a isso, pode ser um sinal. Há alguma surpresa, ainda por cima, que a previsão é de muita chuva, vamos ver, de qualquer forma, enfim, se ele for embalado, também Madrid, depois os favoritos, só jogam na sexta e no sábado, portanto, dá algum tempo. em relação ao tênis feminino, tivemos apenas, esta semana, a Billie Jean King Cup, a Billie Jean King Cup que teve os playoffs, de facto, nos playoffs não houve grande, não houve grande coisa a assinalar, sinceramente, até aquela eliminatória que foi, talvez, mais surpreendente, para mim, até nos toca aqui aos nossos leitores, porque para mim até foi a derrota do Brasil, o Brasil, com Bia Maia e com Pigossi e Stefani ou com a própria Bia Maia em pares, não deveria ter perdido com a Alemanha, a Alemanha, atualmente, não tem nenhuma jogadora do top 50, tem a Tatiana Maria que tinha vindo de um título, mas a Tatiana Maria nem sequer jogou contra a Bia Maia, portanto, ganhou, penso eu, um primeiro jogo contra a Pigossi no primeiro dia, mas depois foi trocada pela Juli Maia para o segundo dia e a Juli Maia ganhou à Bia o que em terra batida não é muito normal e de facto é uma chance perdida pelo Brasil que nem sequer conseguiu chegar ao par onde seriam também favoritos, portanto, acabou por ser o grande destaque. Claro que para nós grande destaque e grande prestação foi da seleção portuguesa, a seleção portuguesa de ténis organizou o grupo 2 aqui no Jamor, é verdade que é o grupo 2, Portugal já esteve 16 vezes no grupo 1, o nosso nível foi durante muitos anos o grupo 1, deixou de ser porque de facto vivemos um período onde nós sabemos onde nós sabemos que o ténis feminino não vive o momento mas de facto as coisas estão a começar a alinhar-se porque temos acima de tudo uma dupla de classe internacional, as irmãs Jorge não se ganham 11 títulos por acaso, mesmo a nível ITF, são muitos encontros ganhos e muito poucos encontros perdidos diante de duplas muito diferentes e depois também tivemos a felicidade de ter finalmente a Inês Murta saudável, a ganhar encontros deste ano, a Kika Jorge foi subindo ao longo da semana, portanto acabou por ser de facto uma grande semana e este grupo 2 não tinha equipas propriamente, para já, as equipas que tinha não tão fortes eram, na pior das hipóteses, do nível da equipa portuguesa, equipas a quem Portugal ganhou, as três equipas a quem Portugal ganhou na fase de grupos, as três primeiras, Bosnia, Israel e Malta são equipas com o número 1 e o número 2 muito aproximadas das nossas jogadoras. E depois a Grécia, de facto não jogou com Maria Sácari, evidentemente que se tivesse jogado com Maria Sácari as coisas provavelmente teriam sido diferentes, mas jogou com duas jogadoras top 200, a 150 e uma 203 e Portugal não tem nenhuma top 300 sequer, e Portugal ganhou à Grécia com uma grande vitória da Kika e depois com o par decisivo e depois ganhou à Georgia, que tem duas jogadoras no top 100 de pares também e tem duas jogadoras de singulares no nível das nossas e ganhamos os dois singulares. Portanto eu acho que de facto foi uma semana incrível, não sei se a ti também te dá alguma perspetiva de que finalmente o tênis fundido português pode aqui se calhar dar um salto, meter uma jogadora, o presidente da federação disse que a Kika vai ser top 100 em dois anos, não sei se ganhaste aqui uma esperança nova que podemos ter, por exemplo, uma jogadora em grandes slums em breve. Sim, é assim, isto mostra que elas estão capacitadas para lutar com jogadoras de nível acima e agora vamos ter eventualmente uma oportunidade para ver isso agora no OERAS Ladies Open com um nível também muito forte mas em relação à Kika eu acho que ela pode lá chegar mas a questão com ela vai ser sempre muito o lado físico ela tem tido muito azar com muitas lesões que parece quando começa a encarrilar e a estar a jogar bem aparece algum outro problema mas eu acho que pode ser uma semana não só importante para a seleção como um todo mas para elas por perceberem que pertencem a um nível que pode ser alto agora tem a dar continuidade obviamente não sei se vai ser top 100 daqui a dois anos como disse o Vasco Costa mas entendo essa confiança e esse entusiasmo acima de tudo porque a seleção é verdade já tinha estado essas 16 vezes no grupo 1 mas sobe do grupo 3 para o 2 e do 2 para o 1 tudo seguido e não é certamente assim uma coisa tão fácil de fazer e agora no grupo 1 é esperar um bocadinho pelo sorteio por quem joga por tudo isso mas é uma é uma semana muito boa para Portugal que tem de dar confiança não só às jogadoras mas a quem vê quem acompanha que o trabalho há de estar a ser bem feito e depois é o que tu dizes eu acho que essa dupla da Matilde e da Kika não digo que elas vão dedicar só aos pares obviamente mas acho que podem ser mesmo um caso sério porque é como tu dizes não é todo habitual haver uma dupla no mundo que mesmo a nível ITF elas têm a contar com esta Billie Jean King Cup são 15 vitórias ou 16 consecutivas isto não é por acaso que isso acontece e não acontece muitas vezes portanto temos aí um caso sério e quem sabe se nós vemos daqui a uns tempos ainda vão ter de ganhar mais e ganhar no outro nível para entrar em torneios mais altos mas quem sabe se não conseguem começar a meter-se aí em torneios maiores e a lutar por eles é sem dúvida acho que foi uma boa semana uma semana de esperança para o tênis fundindo português com a possibilidade agora vermos as jogadoras portuguesas as irmãs Jorge a Kika joga no dia em que estamos em que este podcast vai sair joga contra a Mary Buscova vai ser um teste porque é a primeira vez que ela defronta uma jogadora de top 50 obviamente estamos a falar de outro nível ela já penso que já defrontou duas top 100 na Fed Cup também a Minela e a Watson mas agora Mary Buscova é quarto finalista do Wimbledon é semifinalista do WTA 1000 de Guadalajara uma jogadora que é top 40 mas podia ser top 20 se os pontos do Wimbledon contassem estamos a falar de facto de uma jogadora de um nível acima até destes torneios ITF 100 mil e a própria Matilde Jorge joga com a Núria Paris as dias as duas vão jogar com jogadoras muito fortes mas também vai ser giro vê-las em pares porque elas em pares vão aqui ter este torneio em pares também é quase um WTA estamos a falar de um torneio que tem a Cristina Melada que foi número 1 no mundo de pares e que ganhou já uma mão cheia de grandes slams nem sequer é cabeça de série pares no Oiras Ladies opa no que é de facto uma loucura e vai ser giro vê-las durante esta semana já agora fazemos também esse convite já sabem que se quiserem ver algum ténis ao vivo e de qualidade esta semana há os melhores ministros portugueses com exceção de Nuno Borges e do Francisco Cabral que também está no ATP na Bósnia em ação no Clube Ténis do Jamor no Complex Ténis do Jamor e temos depois também enfim a Lina Svitolina de regressa ao ténis há poucas semanas depois de ser mãe Eugenie Bouchard Cristina Melayna Vite Sare Rani vários jogadores do Top 100 Linda Noskova Mary Buskova que vai jogar então com a Francisca e mesmo no setor masculino temos o Adriano Amarino em ação em ação também o Alexander Muller os dois primeiros cabeças sério curiosamente e os únicos dois Top 100 são franceses Muller que vem de uma final recente em Marrakech vai ser seguramente uma semana muito boa é claro também para apoiar os portugueses João Souza a jogar um Challenge em Portugal 10 anos depois a última vez que jogou um ganhou portanto vamos esperar que ele volta a ser feliz bem que ele precisava dos pontos era importante ele fazer aqui uma boa semana está a precisar de pontos para se aproximar ali dos lugares que estão a acesso direto aos Grandes Slimes era bom vê-lo abrigar nós voltamos em breve já sabem continuem por aí a acompanhar o nosso site a fazer as vossas sugestões e comentários nas nossas redes sociais nós estaremos cá em breve para mais um podcast do Bola Amarela e aí e aí e aí e aí